Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você nesse instante. Como foi esse seu dia? Como tem sido as últimas horas para você? Será que eu posso trazer um conselho da parte de Deus para você? Você é uma pessoa que tem levado uma vida tranquila, as coisas tem dado tudo certo, ou você tem enfrentado algumas dificuldades, algumas perseguições e tem sentido um desejo de parar? Tem sentido um desânimo se aproximando de você, pensando assim, parece que eu estou sozinha, Parece que eu estou só nessa situação. Onde é que está o apoio do meu Deus? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está do meu lado? Eu devo ou não devo continuar me esforçando para fazer isso? A resposta a essas perguntas, eu creio que está nessa palavra que Deus me deu para entregar para você. Antes de entregar essa palavra, eu só preciso te pedir esse favor que eu sempre peço. Aperta no gostei aí, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e escreva os seus pedidos de oração nos comentários. Escreve aqui nos comentários os seus pedidos de oração que eu quero estar orando por você, pela sua família, pelos seus planos. Vamos formar uma gigantesca corrente de fé, de oração, e vamos ver coisas maravilhosas acontecendo na nossa vida por meio do poder da oração feita a um Deus que é conhecido como o Deus do impossível. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, olha para cada um desses nomes que foram anotados aqui nos comentários desse vídeo. Olha para cada uma dessas pessoas, as situações pelas quais elas estão passando e traga livramento para elas, meu Deus. Eu sei que Tu és um Deus do socorro. Tu és um Deus que atende, que ouve o clamor do Seu povo e vem amparar, guardar, proteger, cuidar. Eu sei que Tu és um Deus que cuida de cada um de nós. Há muitas pessoas aqui, ó Pai, clamando por esse cuidado, esse amparo. Há muitas pessoas precisando urgentemente sentir esse Seu cuidado. Eu oro agora pelas muitas pessoas que vão enfrentar situações difíceis. Pessoas que precisam tomar decisões. Pessoas que precisam de uma cura, de um milagre. Pessoas que precisam de um livramento. Eu oro por essas pessoas e peço, Senhor, acolha cada uma dessas súplicas. que o Senhor possa fazer com que cada pessoa, ao receber esta oração, possa receber também uma blindagem, um cuidado, uma proteção que os livre de todas as armadilhas do inimigo, de todas as más notícias. Livra do desemprego, do prejuízo, livra da morte, livra da inveja, livra de tudo aquilo que é mal. Guarda essas pessoas e fale conosco através da Tua santa e bendita Palavra. Que o Senhor possa preparar a nossa mente e o nosso coração para que então, ao ouvir esta mensagem, nós possamos acolhê-la, nós possamos praticá-la. Que essa mensagem possa ser alimento ao nosso espírito. Que essa mensagem possa ser luz no nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Que essa mensagem possa falar ao mais profundo da alma, do coração. E assim, que o Senhor seja exaltado e glorificado em nosso meio. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por você estar comigo nessa oração. Por favor, lembre-se de apertar agora no gostei. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Todos os dias tem orações aqui no canal e eu quero orar por você. Seja um inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Vamos ler os versos 28, 29 e 30. Daniel, capítulo 3, verso 28, diz assim. Falou Nabucodonosor e disse Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele pois não quiseram cumprir a palavra do rei preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus se não ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo porque não há outro Deus que possa livrar como este Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia Aqui está o final de uma história que eu creio que muitos já conhecem a história dos três amigos de Daniel Sadraque, Mesaque e Abdenego que, por recusarem-se a se prostrarem diante de uma estátua do rei Nabucodonosor e adorá-la eles foram lançados na fornalha de fogo ardente Essa foi a ordem do rei No entanto, quando eles foram lançados dentro daquela fornalha O rei se surpreendeu ao perceber que ao invés deles serem rapidamente consumido pelas chamas eles foram livrados daquele tormento O rei, então, olha para dentro daquela fornalha Eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses Aqui está a situação de livramento que Deus deu a Sadraque, Mesaque e Abdenego socorrendo-os na fornalha de fogo ardente de forma que nem os seus cabelos foram chamuscados pelas chamas E diante desse texto diante dessa situação eu gostaria de convidar você meu irmão, minha irmã você que talvez está enfrentando um momento de luta, de crise de adversidade, de deserto de turbulência na sua vida e você fica se perguntando mas quando é que Deus vai agir? Por que é que Deus permitiu que eu viesse até aqui? Como foi que Deus permitiu que eu entrasse ou que eu caísse nessa? Será que Deus pode me livrar disso? Eu vejo que diante de situações assim nós precisamos olhar para a Bíblia e perceber como é que Deus age na história E quando eu olho para a história desses homens que foram fiéis a Deus que procuraram servir a Deus e mesmo assim tiveram que enfrentar a adversidade, a dificuldade o perigo de morte eu vejo que Deus no alto da sua soberania jamais fica indiferente àquilo que acontece aos seus filhos e filhas aos seus adoradores Todavia, diante de uma situação como essa nós precisamos refletir quando nós entramos num lugar de adversidade nós precisamos primeiro entender que as dificuldades não precisam ser barreiras que nos impedem de chegar lá no lugar onde queremos elas podem ser ferramentas para nos preparar para não apenas chegar lá mas poder desfrutar melhor e conservar a bênção conquistada E eu digo isso e creio que você deve conhecer muitas pessoas que estando despreparadas para desfrutar de algo bom perderam deixaram escapar pelos mãos dos dedos como areia que escorre conhece pessoas que perderam tudo conhece pessoas que por falta de preparo perderam grandes chances grandes oportunidades há pessoas que perderam fortunas conhecemos pessoas que chegaram a ganhar em loterias ficaram milionárias e no entanto por despreparo não conseguiram manter aquilo que conseguiram que conquistaram ao ponto de ficarem piores do que antes de conquistar então é preciso entender que as dificuldades não precisam ser barreiras que te impedem de chegar lá mas podem ser ferramentas para te preparar para que você saiba administrar melhor a bênção a segunda coisa que nós precisamos prestar atenção é que no meio da dificuldade há algo que precisamos refletir e nos fazer algumas perguntas como como devo lidar com isso ou o que isso pode me ensinar há uma frase do missionário Hudson Taylor que nos ajuda a compreender isso Hudson Taylor disse aprender o que Deus quer nos ensinar no meio da dificuldade é mais importante do que sair dela a dificuldade a dificuldade também traz seus aprendizados é importante quando a gente está enfrentando luta algum tipo de adversidade começar a observar e fazer perguntas o que isso pode me ensinar de que forma eu posso crescer diante dessa adversidade de que forma posso amadurecer diante dessa luta a terceira coisa a se refletir nesse texto é quando Deus não te livrar de cair certamente ele vai te ajudar a levantar às vezes é inevitável a queda mas também é certo que Deus nos levantará e nos tirará desse lugar de luta de dor de sofrimento porque o nosso Deus não nos abandona Jesus Cristo nos fez uma promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos tenha certeza Deus não abandona a pergunta é mas por que será que eu tive que passar por isso por que será que eu estou nessa situação eu não sei você mas nesse texto Sadraque Mesaque e Abdenego como adoradores do Deus vivo como servos do Deus altíssimo eles entraram nesta situação e bem poderiam ser livrados dela antes de irem para a fornalha todavia se eles fossem meramente livrados de cair na fornalha a glória de Deus não seria tão grande quanto foi eles sendo tirados de dentro da fornalha sem nenhum dano ocasionado pelo fogo porque isso foi algo tão assombroso que trouxe temor ao coração de um rei ímpio que era Sabuco do Nossor esse rei disse essas palavras bendito seja o Deus de Sadraque Mesaque e Abdenego que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e mais o rei ainda baixou um decreto pelo qual todo o povo nação e língua fosse punido se dissesse alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque Mesaque e Abdenego e mais do que isso depois dessa situação diz a palavra no verso 30 então o rei fez prosperar a Sadraque Mesaque e Abdenego na província da Babilônia e eu quero encerrar dizendo o seguinte para você meu irmão minha irmã você que está enfrentando uma luta uma dor uma adversidade não se preocupe porque primeiro essa situação vai glorificar a Deus primeiro o teu livramento vai produzir glória para Deus você vai adorar vai glorificar e exaltar o nome de Deus e depois disso Deus fará prosperar fará prosperar os seus caminhos e você verá coisas inimagináveis coisas maravilhosas coisas que só mesmo Deus pode colocar na nossa vida na nossa história o que precisamos diante dessa situação é continuar é continuar com a nossa fé firmada estabelecida no Deus Altíssimo o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo porque Ele não nos abandona tenha certeza você vai vencer você vai vencer e eu quero orar para que a sua fé se fortaleça e você continue firme nos caminhos do Senhor querido Deus Pai maravilhoso de graça bondade e misericórdia diante de Ti eu apresento agora cada um dos meus irmãos e irmãs especialmente aqueles que estão passando por uma luta terrível por um deserto extenso fatigante pessoas que estão enfrentando a dor a perda pessoas que estão enfrentando a enfermidade pessoas que estão num lugar de limitação uma situação na qual elas não conseguem de sair eu sei que o Senhor é o Deus do livramento é o Deus que faz milagres é Deus que opera o impossível e por isso eu peço a Ti meu Pai venha livrar os Teus filhos e filhas da tormenta da enfermidade das crises das situações de miséria de escassez de dor de abandono de tristeza de angústia livra o Teu povo Senhor glorifica e exalta o Teu nome operando milagres transformações curas libertações glorifica glorifica o Teu nome ó Pai na vida desses meus irmãos e irmãs que cada um possa receber a sua bênção o seu milagre e assim louvar engrandecer glorificar o Teu nome meu Deus eu oro e peço para que o Senhor visite cada uma dessas pessoas agora e faça um milagre em suas vidas há muitas pessoas que oram por uma cura física pessoas que estão às vezes com dores terríveis pelo corpo pessoas que precisam de uma cura meu Pai que ela possa agora receber esta cura e glorificar e exaltar o Teu nome porque eu sei que Tu és o Deus que sara a palavra nos diz que o Senhor é Jeová Rafa o Deus que sara o Seu povo a Tua palavra nos mostra Jesus curando a todos as enfermidades eram curadas os espíritos malignos expelidos e a elas Jesus anunciava o reino de Deus eu peço Senhor opera milagres na vida dessas pessoas agora elas esperam em Ti elas clamam por Ti Senhor eu peço também pelas muitas pessoas que enfrentam lutas e crises nos seus relacionamentos namoro noivado casamento seja qual for a situação que o Senhor estenda Tua mão e abençoe esses relacionamentos para que essas pessoas possam ter a família edificada restaurada que possa haver reconciliação entre marido e mulher meu Pai que o Senhor possa fazer transformações mudar histórias e glorificar e exaltar o Teu nome nos muitos sinais e maravilhas que o Senhor fará na vida de cada uma dessas pessoas assim eu oro e peço em nome de Jesus Cristo amém que o Senhor te abençoe se você tiver tempo por favor clica e veja mais esse vídeo que está aparecendo aqui ele também pode edificar a sua vida lembre-se de deixar o seu gostei aperta no joinha aí inscreva-se no nosso canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas que o Senhor te recompense amém amém